e cuida galera jeitozinho de início de caçada a sardinha do dia dezessete para o dia dezoito de maio de 2022 que feita da gata por cá você vai estar ali cachorrada nova tá por aqui e a professora tá no meio do mundo aí é gata ré a fumaça aqui por causa das muriçoca e aí galera pra vocês que não sabem ó caixa de ovo viu existe melhor para fazer fumaça no mato não viu o rapaz da muriçoca essa linha de rancho aqui é daqui para a currada exatamente nós estamos aqui no rancho aqui esperar a gata é chamada meio do mundo aí para nós desacuar se deus quiser pega uma coisa mais tarde na volta aí o chai ao brigado e aí eu vou ver fumaça igual se que entra para ver o que é bom de fumaça menino não estou entendendo não falou igual o dia é uma verdade cuida galera 11h34 a data já está chamando vamos para lá vamos lá no farro torreio 17 de maio 22 primeira quadra vamos para lá obrigado é esse jeito vamos para a quadra cuida galera cheguei uma hora aqui na primeira quadra da cachorra nós tínhamos perdido a cachorra tinha parado de parado de latir nós viemos para cá nós achamos aqui e ela já saiu de novo chegamos aqui agora está o parceiro magão ali valeu no suspiro aqui a primeira quadra vamos dar uma travada aqui para ver o que é que dá e ela não está aqui não ela saiu ela saiu de novo uma corra boa assadinha do dia 18 de maio 17 de dia 18 dia 22 1 e 14 primeira quadra vamos ver o que é que dá aqui vai dar uma corra nós vamos mostrar o resultado só e obrigado ui denegrada está acabando aqui o cachorra está acolada para acolá de novo está acolada para ali e nós estamos carregando aqui o maior parceiro magão aqui começamos agora 18 de maio de 2022 1 e 38 a hora de nós ter chegado aqui tinha saído ela estava quase para pular o ar negado vamos ver o que é que nós faz aqui viu só e obrigado não dá tempo nem arrancar um primeiro já está quase para cular de novo tchau eita mina gata já está estralando para cular de novo nós vamos ter que arrancar logo aqui é da comédia é da comédia é da comédia é da comédia é bem buraco e não acho que tem um bicho aqui extremo encerrado aqui vamos lá e se não arranca aqui que é para não ir para lá na primeira quadrada chegando aqui ela já tinha saído quando foi um e acho que era um e meio ela chamou para cular estamos por cá só que é uma boa a lua está encoberta chau o resultado aqui da primeira quadrada aqui da gata viu ó costa preta minhas segura 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 parceiro parceiro magão cachorrinho branco e aprendiz e a gata está quase para cular de novo que 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 nós estamos fazendo a puxada aqui agora viu vai ai meu louco olha o cachorrinho preto aí ó que 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 vai pretinho ó o outro pretinho meu aí ó que eu estou aqui aqui eu estou ensinando que 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 a quadra para colar de novo tá a tua zona aí tá a tua zona aí, ó acho que rendiu uma aí, galera rendiu um ano aí, o pretinho esse aqui também tem um ano e pouco, né, maluco? não tem nem um ano não tem nem um ano ainda não não pega a pega não pega a pega não pega a pega ela está da primeira quadra aí, galera tá bom, olha só a farinha vai, pega ela aí para mostrar cuida, galera, ela está da primeira quadra da gata, viu? tatuazinha fêmea, viu? mas não é frangota mas é do ano passado, ela, viu? pariu, enganou a cachorra agora vai largar, lá querendo, querendo quebrar já tá bom, tá bom só curra boa, galera, viu? cachorra em preto aí eu estou por cá é 18 de maio 2022 2 e 3 resultado da primeira quadra plantosa, viu? de Felipe da gata eu passei no magão aí carremo ali, ó a minha carrema aqui foi bem em cima da bicha aí onde estava cavando a gata da quadra para colar cuida, cuida, galera também 3 e 9 ó, temos aqui o rancho aqui para baixo, galera a cachorra está com a quadra para cima mas nós não vamos desacuar não porque é longe de verdade, viu? longe de verdade e eu tenho que chegar cedo em casa eu tenho que já descer para casa vamos errar e sair na moto vai precisar e trabalhar eu não fui desacuar não ainda está quadra ainda é longe de verdade dá em cima da séria aqui está só os dois os dois cachorros novo que aprendiz certinho? só o cachorro branco e o cachorro preto o cachorro já está quadra ainda o magão está por ali eu vou por cá dá um salve para a galera que é inscrito no meu canal aí, galera eu tenho que agradecer uma cor boa dá um salve aí para o meu amigo neguinho da Aracati parceiro Silão aí, parceiro Chiquinho Titico galera aí que faz parte do grupo aí, amigos caçadores amigos tatuzeiros bolão de rosto da região aí parceiro Niel parceiro Darwin as equipas aí de nosso guia a equipe do parceiro Nen aí é bota para morrer parceiro Zezinho parceiro Neto não sabe o parceiro Neto aí passando o canalzinho do parceiro Neto aí também galera é caçadores da madrugada a equipe a equipe é parceiro Neto é Deus proverá viu vamos ter uns vídeos top aí também galera uns cachorros aí que são diferenciados de rancho de verdade também passa no canalzinho dele dá uma força aí se inscreve deixa o like quem é no inscrito que não é inscrito aí também no meu canal já deixa um like aí galera e se inscreve viu só para fortalecer aí só coisa boa então por cá galera uma aracassadinha aí tá dando certo duas aracuadas até agora uma tatua e a cachorra tá aracuada lá pra cima da serra viu com certeza ali é outro é outro rabo fino aí nós não vamos desacuar porque é longe de verdade nós estávamos lá arranquemos a tatua nós estávamos até perto mas nós de cima aqui pra baixo porque era fechado de verdade se nós fosse subir não ia dar tempo pra chegar em casa cedo e nós vamos já encerrar a caçada porque tem que chegar cedo em casa aí é foda final de semana nós damos uma caçadinha mais sossegada aí dá certo esperar só a cachorra chegar aí que é pra nós cair na rama aí no meio do mundo voltar pra casa dá um salve pra todos que estão inscritos no meu canal manda um salve pra um pivete aí que pediu ir lá no kawai esqueci o nome dele rapaz eu me pegar esqueci mas ele sabe quem é aí o menino que é inscrito no meu canal ir lá no kawai esqueci o nome dele mas tava lendo salvozinho pra ele aí que ele sabe quem é socorro boa dá um salve pra todos as equipes que curtem a minha página tanto no kawai como no youtube xaiá obrigado cuida galera fazendo aqui a soltura da nossa caçada de 18 de maio de 2022 5 e 18 a caçada deu duas aquadas viu uma tatua e teve outra aquada viu que não nós nem fomos olhar era longe verdade nós tinha que voltar cedo pra casa agora vamos fazer fazer aqui a soltura aqui viu deu essa tatuazinha aí ó femezinha a mostra a marca aí da bala aí ó então só tá solta esses dois pontos cachorro aí pra dar um empurrão na turma de cima aí tá aí a cachorra amarrada aí ó engata aí o forco aí o parceiro magão tá por aí pode ir pode ir vai pra estar no chão calma aí calma aí mano ó vai pra ti aqui 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 vai solta aí um tapa aí na bunda dela aí que ela corre apaga 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 caixareira nova ele saiu atrás dele aí no meu boi caçadinha do dia deus aqui mais 2022 5 e 20 ó do dia do dia do dia Tchau. Putaram no mato, já venderam a carreira. Cadê ele? O pretinho é esse. Bora lá. Ô, putare. O pretinho é esse. O pretinho é preto com ela aqui, galera. Pera, pera. Aqui. Aqui. É, vamos botar ela lá no buraco. Aqui, aqui, aqui. Vamos botar ela no buraco lá, né, galera. Aí, obrigado. Pude, né, galera. Fazia aqui a soltura aqui das... A segunda soltura, né, que nós fizemos aqui. Como eu li para os cachorros novos, os cachorros ainda deram chega nela ainda. Mas ainda pegaram. Vamos saltar aqui nesse buraco aqui. Sai, rapaz, sai. Solta nesse buraco aqui. Aí vai empurrar pra dentro,burgau. Psh, ps, ps, ps. Psh, ps. M你的 Denina dá, ó. Ó, entrou ali. e aqui é a cachorra que os outros dois cachorros novo a sardinha do dia 18 de maio dia 17 dia 18 5 e 27 agora vamos para casa o filho da gata é a sardinha aqui o parceiro que magão o parceiro parceiro magão aí tô por causa só eu obrigado é tudo assim aí eu fiz uma soltura ali para o cachorro novo ali dá um treino atrás dela ali não deixar isso embora não ela só também no buraco aqui para ficar quieta e boa